E aí família, tudo certo? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile. E hoje, reagindo aos vazamentos da temporada 6. Eu sei que muitos de vocês estavam aguardando por esse vídeo, muito obrigado pelo feedback de vocês. E quem é novo no canal, chegou agora, caiu de paraquedas, se inscreve no canal aí, fortalece a Mew2Games. É claro, caso você tenha curtido o meu conteúdo, deixa o likezão, ativa o sininho também. Galera, quem é inscrito no canal também, ativa o sininho, deixa o like para fortalecer o Mew2Games, tá bom? Lembrando que a próxima temporada 6 chega amanhã às 21 horas. Combinado? Então vamos para o conteúdo, as informações, os vazamentos. Começando aqui com as ordens da chegada de roleta. Primeira roleta do Templário Mítico, chega nessa próxima sexta-feira. Agora, às 21 horas. A segunda é a da Kilo, lendária. A terceira é da XPR. A quarta é da Grau 556, a nova arma versão lendária. E a última é a Mac-10 Legacy. Só não sem a data das outras roletas. A única é do Templário, porque a própria Activision já divulgou a data, tá bom? Sexta-feira agora, às 21 horas. Então vamos ver aqui a primeira roleta, a da PP-19 Bison lendária, junto com o Templário Mítico. Para zerar a roleta, tudo no máximo, completar o personagem, vai gastar em torno de 27k de CP. Por quê? Tem que zerar a roleta, vai pegar o personagem, depois que pegar o personagem tem que upar ele. É caro para chuchu, meu amigo. Ai, meu Deus, quanto é que dá em reais? Uns 600 reais, mais ou menos, para colocar ele no máximo. É, é caro pra caramba. Essa é a Bison, né? Tá bem bacana ela, parece uma árvore. Mas, tá bem bonito, o efeito debaixo dela é bem da hora. E, o personagem Templário é maravilhoso. Na minha opinião, ele tá mais elaborado que o Spectre Mítico. É a machadinha de arremesso, né? Essa aí é do multijogador. Aquela espada também que vem com ele ali, tá bem bacana. A emoji dele. Lembrando também que ele tem uma animação de finalização diferente. Porque tem a animação padrão. E tem a dele, né? Ai, essa espada tá muito da hora, mano. Eu pensei que essa espada seria... Lendária. Espada do Templário. Eu não sei se ela é uma katana, né? Se ela é uma faca normal, é uma katana. Mas acho que vai ser a katana, não faz sentido ser uma faca isso aí, velho. Apesar que aquela espada também que veio recentemente, ela é uma faca, né, mano? Então quebrou o olhar. Aí... Imagina a camuflagem dessa espada? Nossa, mano. Vai ficar muito louco. Aí o Templáriozão, paraquedas do Templário. Aí, ó. A animação dele. Nossa, mano. Isso aí é a... É a parte de apresentação do Templário. Muito louco, velho. É muito louco, mano. E eu curto esse estilo porque é Dark Souls, o Seu dos Anéis, mano. Parada bem da hora. Aí conta ali, ó. Mostra a história, né? Ele é a filha dele. Aí o Ghost dando a bala nele ali, ó. Pum! Pegou no capacete. Não matou ele. Aí ele volta bolado. Caraca, maluco. Você é louco, hein, mano? Esse é... Não, a moral. Eu acho que o... Essa é a versão básica dele, né? Aí depois, quando você vai upando, tem a versão com capa. Ele vai mudando de cor também. Tá bem mais caprichado que o Spectrum, mano. Ele também vem com a... Com a skin da nova habilidade do modo Battle Royale. Essa é do modo multijogador, né? A proteção. Kinect. Aí a... Contagem de baixas. A loot box do modo Battle Royale. Pô, se eu não me engano, tem o efeito da caixa que ele fica com a espada fincada na caixa. É mó da hora, mano. Essa aí é do modo multiplayer. Animação. E é o drop dele do Battle Royale, ó. Cê é louco, pai. Esses caras sabem fazer, né? Parada, mano. O problema é que é caro ter um negócio desse. Olha lá. Ela vai mudando de cor, tá vendo? Lembrando, para ter acesso a essas paradas, tem que ir upando ele. A parte mais cara é... É que você tem que upar. É bem cara, mano. Olha lá. A paleta de cor. As cores dele. Mas o que vocês acharam, galera? Tá maneiro? Tá bem darkzão? Eu achei que tá... Pauleira, mano. Ah, tá. E muda também, ó. Conforme você muda a paleta de cores. Nossa, mano. Olha isso, velho. Que isso, mano. Cara, é muita coisa, né? Para você ajustar ali. Olha aí a caixa que eu falei. Caraca, mano. Que espada, mano. Ah, esse aí. Tá. Esse aqui. Já é ele no segundo estágio. O que foi mostrado no primeiro é base. Você pegou ele, liberou ele na roleta. Só fez a aquisição do personagem. Ok. O que foi mostrado aqui no início é o básico. Aí eles estão mostrando aqui já a segunda etapa. E depois é o final. Que é ele todo upado no máximo. O... Cara, o avião vai ter um... Ali... Cara, skin de avião, mano. Esse aí é louco, mano. Olha o voo dele. Cara... Caraca, maluco. Isso aí é do melhor Royal. Esse é o MVP dele, ó. Que isso? O maluco tá com a espada, doidão. Olha as etapas deles de evolução. Aí que tá o... Aqui mostra, né? A ordem. Aí que tá o negócio. Aqui que é caro. Hora de upar. Se prepara. É o bolso aí que o negócio é doido. A segunda parte. Depois tem a terceira parte. Que é a... A parte final, né? Mano, olha essa caixa, cara. Mano. Aí já ele upado no máximo. Nossa senhora, mano. Ele upado no máximo, velho. Pô, meu Deus. Você se emociona muito, pô. É muito da hora, velho. Muito da hora. Acho da hora mesmo. O problema... É que é caro. Ter acesso a isso é... Bem caro. Pra upar no máximo. Zerar e upar no máximo. Vai gastar aí uns 600 reais. 700 mais ou menos. Teve gente que gastou mil reais, mano. Se eu não me engano. Pra upar o espectro no máximo. Então é muito caro, mano. Infelizmente. Aí a próxima roleta. Crash junto com aquilo. Deixa eu aumentar um pouquinho agora. Porque ela mostrar um pouco, ó. Aí uma lapa. Bonita essa lapa, hein? Lá ele. Pô, eu poderia trazer outro estilo de faca pro game, né? Um design diferente. Esse emote da hora. Curtiu o emote, hein? Esparta! Pô, o pior que eu gostei desse tema... É... Os personagens. A arma. Tá da hora, mano. É diferente, né? Pô, mas aí... Eu vi aí nos comentários da galera... É... Falando... Ah, mas aí tá virando Free Fire. Eu sempre comento isso, mano. Tá virando Free Fire. É... Tá viajando na parada. Nada a ver com o COD. COD é guerra, galera. É... Desde o... Sei lá. O BO2, né? O COD é viajado. É isso mesmo. Tem essas paradas no COD. Pô, não tinha no... No Vanguard, mano. Que é o COD de Segunda Guerra Mundial lá. Tinha uma viajada. Nossa, esse XPR tá espetacular, mano. Esse XPR tá espetacular, mano. Finalmente uma XPR lendária, mano. E... Meu amigo, tá espetacular, velho. O XPR é bom, no Belo Horizonte, hein. Dá pra dar a dica, mano. Tá bonita essa roleta. As três... Até o momento, né? Que eu mostrei pra vocês. Estão da hora. Voltando aqui ao assunto, né? No meio do vídeo. É... O COD é viajado, mano. É isso. Sempre vai ter os conteúdos, as coisas fora do... Do que realmente é o COD, né? É um jogo de guerra. Ó, LK-24. Outra arma que tá muito boa. Tanto no TMJ como no Battle Royale. LK-24. É um espetáculo. A flecha. É o Mochizinho da flecha. Beleza. Ah, tá. Travou ali, pô. Ih! A garrafa de cachaça azul. A personagem até... Ai, caralho. A garrafa de pinga azul, mano. Mostrou ali a Molotov. E... A próxima roleta. A da grau 5.56. Essa grau também tá bonita, cara. Tá louco, hein? Imagina com as camuflagens, mano. Mira de ferro dela tá da hora. É um dragão, né, mano? Dragãozinho. Fiona. Parece o Ranger Vermelho, né? Vamos ver a Molotov dela. E, caraca, o bapo do dragão, meu irmão. É Game of Thrones. AGR. É, galera. Era eu e minha opinião, tá? Depois vocês podem colocar nos comentários. Opinões de vocês. Eu achei as roletas bem interessantes nessa temporada, né? As armas são armas interessantes, não são armas ruins. Pô, viu? Dragãozão de... De metal. Agora, a próxima roleta. Mais uma arma. Legacy. Que é uma classe ali acima da lendária. Fica entre a lendária e a mítica. Com a Mac 10. Essa Mac 10 aí... Ela é a mesma do Cold War. Do Cold War era a Milano, né? E ela tem uma animação muito da hora. Sai um gato, velho. Daí de dentro ali, ó. É uma lendária com animação. A primeira foi a Type, né? Agora vem a Mac 10. A Mac 10 já foi. Uma arma bem forte. Agora tá ali, né? No meio, né? Caraca, mano. Bonita essa arma também, hein? A KSP. Salah. Pô, colocou o do Egito ali no meio do... Do lanço dos Templários. Caraca, misturou. Beto Carreiro. Ah, mano. Caraca. A M4 também tá... Tá punk crazy, hein? Duas armas. Mostra a M4 pra nós aí. Aí, pô. M4 não? Ué. Eu vou... São Tom M4, uma FFR. É isso mesmo? Porque o maluco não mostrou tudo aqui, mas... Eu vou M4. Passou muito rápido. Ó, KSP. Que é a Mac 10. É até M4 também, mano. Olha lá. M4, isso mesmo. O M4, uma FFR, uma KSP e a arma. Da hora. Isso aqui, né? A roleta de cartõezinhos. Pra upar arma mítica. E também tem uma skin do caça ali, do... Do chacal. Nossa, que bagulho feio. Misericórdia. Eu vou até... Nossa, que troço feio, mano. Meu amigo, isso aí tá cagado. E aqui agora são os personagens do... Da Season 6 gratuitos. Que vão vir através de eventos. Eu não sei quais eventos, mas... Vão ser disponibilizados de forma gratuita. Isso aí provavelmente deve ser do... Do campeonato e tal. Isso aí também deve ser de eventos. Esse do Login Diário. É a do Login Diário, velho. Olha isso, mano. Que isso, paizão. Uma Ruban Trek, jogadora de futebol. Será que é a Copa do Mundo feminina? Não sei. Mumpa, mumpa. Nossa, bem colorida, hein? Mercenário 2. Tá, mano. As skins gratuitas são daquele jeito, né, galera? Nossa, mano. Ai, cara. Só uma coisa feia. Tirando alguns ali. Demais. Agora do passo de batalha. O Samuel. O Bulldozer. Caraca, esse aqui tá muito cabuloso, mano. Alice. E a Riff. Essa aqui tá muito mais da hora, mano. Eu acho que é a mais top do passo. Pra mim, né, ela, mano. Achei da hora. Agora, as armas lendárias do passo de batalha, né, com mais detalhes. Bonito essa aí, mano. Com as camuflagens especiais, vai ficar muito, muito, muito top. Aí, ó. Vai ter um áudio. Deixa eu aumentar o áudio pra vocês aqui. Vocês vão ouvir o som dela de disparo. O barulho dela. Caraca, animação federal, hein? Ó lá, vai acendendo, mano. Ó lá. Muito louco, hein? Até o barulho de load dela é diferente, ó. Tipo de... Engrenagem, né? Ó lá. A próxima é aquilo. Maluco, deve ficar o espetáculo, hein? Com as camuflades isso aí. Ah, esparta. Não tem essa, mano. Code é viajado. Pode correr, galera. Mas as armas dessa vez capricharam. Nossa, essa XPR tá muito linda. Tá muito linda, muito linda, muito linda. Finalmente, né? Uma XPR lendária, mas tá... Show no milhão, galera. Nossa, mano. Olha o som de disparo dessa bagaça, mano. Cê tá doido, velho. Cara... Essa aí... Essa aí eu vou fazer aquisição. Aí a Bison do Templário. Cara, parece uma madeira, não parece? Um tronco antigo de árvore. Esculpido. Acho que ficou bem bonito. Ficou, né? Parece uma... Parece uma arma do Destiny, né? Quem jogou Destiny? Aquelas armas alienígenas, boladona. Caraca. Mostra, mano. Aí, vou falar pra tu. A Bison vai dar uma deletada, mano. Caramba, velho. Aí a Mac-10... Saiu um gato ali de dentro do... Da arma, mano. Olha lá, vai mudando de cor. Ah, aí, ó. Tem eliminações por baixo. Tem que mudar, é óbvio, né? Porque é uma arma... Diferente da lendária. É igual a Milano. No Cold War. Caraca, mano. Que da hora. Olha o gato. Olha o gato. Quando você elimina, faz o som do gato. Ah, mano. Que da hora. Ah, tem traçante também. Munição traçante. Pô, tinha que ter desmembramento, né? Só que não vai ter por causa do chinês. O chinês é cheio de... Restrições, mas tem desmembramento. Isso é da hora, mano. Pedraçar o personagem todo. Pô, eu curti essa também, hein? Diferente. Finalizar? Toma. Mas é só muito engraçado, velho. Agora são as armas do passo de batalha, né? Começando com a grau 5.56. Tá bonita essa grau do passe. Descalão 50, né? Achei da horinha ela. Aí tem a... A Hades. Não mudou muita coisa. Uma GKS também que não mudou muita coisa. Tem também a... A LK9. Bem exótica, né? Diga-se de passagem. É, as armas do passe... Bem meme, hein? A SPR 208 tá... Até que aceitável. Bonitinha a cor dela. Dourado com aquele... Não. Um azulzinho ali, né? Tá sem som, tá, pessoal? Porque tinha uma música de fundo. O som da arma... Já conhecemos qual é o som, né? Mas essa... A grau ficou bonita. Tá com o FOV colado, hein? Dá pra perceber. Tá colado o FOV. Vai trocar de arma. Vamos ver a próxima aqui. A LK9. Até que na mão ela é legalzinha, né? Essa é uma arma de brinquedo. Pô, eu já falei isso várias vezes. Vocês deveriam fazer uma votação. A GKS. A votação de armas, né? Que os jogadores da comunidade gostariam de ver no passe de batalha. Seria interessante fazer um passe de batalha de aniversário, por exemplo. Um passe de batalha de aniversário. Os personagens mais votados e as armas mais votadas vão entrar no passe. Pô, essa é uma outra hora, mano, essa aí, ó. A Hades. Lembrando que a Hades vai receber um acessório novo, né? Que é o sensor de pulsação. E por último, a SPR. A SPR tá legalzinha, hein? Aquilo ali é o... É as galáxias, né? É o céu, né? Olha lá. Uma outra hora. Show de bola, galera. Então é isso. Essas são as novidades e vazamentos da próxima temporada 6. Se curtiram o vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Se inscrevam no canal da Cala Força para o Me Too Game. Muito obrigado por tudo. Valeu. Falou.